Olá amigo mecânico, eu sou Oswaldo Ferreiras, sou engenheiro de produto da empresa Mastra, fabricante de escapamento e catalisadores. Esse é o segundo vídeo a respeito do catalisador removido do Onix. A intenção agora é mostrar aqui em bancada a peça que nós removemos. Vamos fazer uma análise visual dessa peça. Já adiantamos, nós sabemos que essa peça está oca, não tem a cerâmica, por isso apresentou um código de falha lá, ineficiência catalítica. Então nós vamos procurar mostrar aqui também uma outra peça com o mesmo código de falha. E falar um pouquinho mais tecnicamente, eu apresento para vocês o Claudio Furlan, que é o gerente comercial da Omicor, para nos assessorar um pouco na informação técnica a respeito da cerâmica e das suas reações catalíticas aqui. Bom, não tem muito o que avaliar a peça, porque essa peça, ela está oca, né? Ela não tem cerâmica, portanto, não tem nenhuma reação catalítica. Então é natural, natural que esse código de falha detectado pelo scanner ia ser o PZR420, que quer dizer ineficiência catalítica, né? Bom, mas também nós trouxemos uma outra peça aqui para alertá-los que temos uma outra, devolvido em garantia essa peça, tá? Ela tem o mesmo código de falha, porém a cerâmica está aqui dentro, só que derretida. Derretida essa cerâmica. Portanto, o alerta é como é que nós detectamos, como é que nós avaliamos, apuramos o código PZR420. Então, nós temos que ter a ciência que nós temos que fazer um rastreamento desse código e tentar descobrir qual é a causa raiz desse código. A partir daí, nós podemos sanar o problema do veículo antes de fazer a aplicação de uma nova peça, tá? Então, eu vou pedir aqui para o Claudio Furlan falar um pouco mais tecnicamente das reações catalíticas, o que pode ocorrer com conversores derretidos ou mesmo oco, do jeito que está esse ônibus 1.4. Claudio, é um prazer, Oswaldo, participar dessa gravação. Falo em nome da Omicor. A Omicor, ela fabrica tecnologia que vai dentro do catalisador, né? E o catalisador que é composto por um material cerâmico, uma mistura de óxidos e metais preciosos. Essa mistura de óxidos e metais preciosos, ela é responsável pela catálise, ou seja, pela reação de oxidação e reação de redução, que vai transformar os gases tóxicos, hidrocarbonetos, monóxido de carbono e óxido de nitrogênio, em gases inofensivos à saúde, tais como água e gás carbono e nitrogênio. Falando um pouco do código de falha, que foi detectado, ele é detectado através do diagnóstico a bordo do veículo. O que é o diagnóstico a bordo ou OBD? É uma forma que foi encontrada pela legislação e pelas montadoras para se avaliar se um catalisador está degradado ou não, através do uso de dois sensores de oxigênio, mais conhecido como som da lâmina. O catalisador, quando novo, ele tem a capacidade de estocar oxigênio. Então, o gás, ao passar pela peça, dentro da peça, você tem uma área de superfície enorme, com vários poros, onde esse gás, esse oxigênio, ele é absorvido pela peça, quando o carro está rodando em um ambiente pobre, ou seja, com acesso de oxigênio, e, em uma aceleração rápida, esse oxigênio é consumido na reação. Essa capacidade de estocagem de oxigênio é detectada pelos dois sensores de oxigênio, as duas sondas lâmina, portanto, elas têm sinais diferentes. Quando a peça se mostra degradada, como essa aqui, por conta de um derretimento, um combustível que atingiu a face da peça, não queimado na câmara de combustão, ele faz com que a peça perca as suas propriedades catalíticas e deixe de estocar oxigênio. Dessa forma, os dois sensores de oxigênio, eles vão medir o mesmo sinal e, medindo o mesmo sinal, eles acusam no painel do veículo que há uma falha de conversão de gases. E, desta forma, se chega até o posto de troca com código de falha, havendo a necessidade, no caso, da troca do catalisador, obviamente, também fazendo, assim como o Oswaldo mencionou, a necessidade de verificar o veículo para que um novo dano não ocorra novamente. Bom, essa é uma peça que voltou para análise sem garantia. Eu vou perguntar para o Cláudio o que pode levar, o que pode acontecer, deixar uma peça nessa condição, toda oxidada dessa forma, Cláudio? Essa peça, ela passou por um derretimento, né? Esse melting ou derretimento, ele acontece quando não há a queima total do combustível dentro da câmara de combustão do motor. Como que isso acontece? Se o veículo tiver uma falha em uma bobina, se o veículo tiver uma falha em velas, cabo de velas, ou se ele tiver um alarme corta-corrente que está gerando um problema de perda de corrente durante a utilização do motor, esse combustível vai atingir a face da peça e o catalisador trabalha em torno de 500, 600, 700 graus Celsius e qualquer porção de combustível não queimado que atinge a sua face, ele vai imediatamente gerar uma combustão na face do catalisador, ele vai passar de 1,400 graus, que é o limite de temperatura que aguenta a cerâmica catalítica, fazendo com que haja um derretimento da superfície, né? Seja da superfície catalítica ou do próprio suporte cerâmico, né? E esse derretimento, ele gera a perda total de eficiência da peça. Bom, voltando aos componentes do catalisador, dentro da cerâmica catalítica, existem os metais preciosos do grupo da platina. São metais como o paládio, o ródio ou a própria platina. Esses metais têm um certo valor de mercado. Infelizmente, há aliciadores que ofertam para os donos do veículo ou tentam convencê-los a vender o miolo catalisador de seu carro. Tal prática faz com que o carro passe a não atender emissões, o carro possa apresentar problemas até de dirigibilidade, além de ter a lâmpada do OBD acesa. Isso é feito constantemente por pessoas de má fé. Então, é muito importante que o proprietário do veículo tenha ciência que o catalisador é um produto que não possa ser removido do seu carro. Pessoal, uma dica muito importante no momento da instalação de uma nova peça, o que vai acontecer aqui na próxima etapa, é fazer com que o catalisador, após instalado, ele fique parado, ligado ao veículo, aquecendo por uns 10 a 15 minutos. Isso porque, na montagem do conversor catalítico, nós temos uma cerâmica que é envolta por um papel especial. Esse papel, no mercado de reposição, ele é um papel intumescente, ou seja, ele expande. Bom, só que no momento que instala a temperatura, no primeiro momento de temperatura muito baixa, esse papel perde os ligantes, que consta com esse material. Perdendo esses ligantes, ele perde a pressão. Isso só vai acontecer após 300 graus de temperatura, quando inicia-se a catálise, ele vai expandir e vai travar a cerâmica na carcaça do catalisador. Uma vez instalado o catalisador no veículo, nem sempre a lâmpada do OBD vai apagar imediatamente. Isso ocorre porque a calibração dos sensores, ela leva em conta algumas manobras de utilização do carro no dia a dia. Então, é muito comum que, ao instalar o novo catalisador, tenha que se utilizar o carro por alguns dias, para que essa leitura seja realizada, e a central eletrônica do veículo detecte que o novo catalisador já está estocando oxigênio. Se isso, usando alguns dias a lâmpada não apagar, é muito importante que faça uma verificação nos sensores de oxigênio, pois os mesmos podem estar com problema. Com os sensores de oxigênio em ordem e o catalisador em ordem, a utilização natural do veículo por alguns dias fará com que a luz do OBD se apague. Gostaria de agradecer a presença do Claudio Furlan, com as valiosas informações técnicas aqui, para enriquecer todo esse trabalho que vai ser apresentado. Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade. Vou chamar o Carlos agora para continuar o trabalho. Nós vamos passar agora a próxima etapa, que é a montagem da nova peça. Vamos dar início agora à montagem da nova peça. E tem algumas dicas importantes aí, tá? A primeira delas é, sempre que trocar um novo conversor, nós temos que obrigatoriamente trocar junta de vedação. Trouxe um exemplo aqui também, para mostrar para vocês, uma peça que foi devolvida para avaliação e garantia. Nesse estado, vocês podem ver, a peça está com silicone, algum material aqui inapropriado para esse componente. Lembrando que aqui é alta temperatura, então não combina aqui qualquer tipo de cola ou silicone. O ideal, então, voltando, é nós usarmos uma nova junta de vedação. Bom, essa junta, ele tem um anel metálico em cada orifício, que no momento do torque, ele vai apertar, tá? E vai fazer a vedação correta, tá? Então, é por isso que essa recomendação aí, de toda vez que trocarmos um novo catalisador, nós temos que obrigatoriamente trocar junta de vedação. Aparentemente, ela é simétrica, tá? Mas ela tem uma pequena diferença, então tome cuidado na hora de montar, para não inverter. Então, temos um lado correto para montar, um lado correto para montar a junta, tá? Vou mostrar para vocês o lado incorreto, tá? Ela não bate a furação, tá? Ela não bate essa furação. Então, o lado correto seria essa forma, tá? Então, é um cuidado a mais que vocês têm que ter aí no momento da montagem. Antes da instalação da nova peça, nós vamos falar que essa peça precisa ser homologada perante o Inmetro, tá? A legislação no Brasil exige que quem comercializa os catalisadores aqui tem que provar que a peça funciona, tá? Então, o que seria essa homologação? Seria após adquirir essa cerâmica de uma empresa homologada, nós temos que envelhecer em laboratório essa peça, tá? Seria a mesma coisa que rodar num veículo 40 mil quilômetros para provar que após os 40 mil, ela está catalisando. Lógico que para isso existe um teste para simular tudo isso, tá? Após esse envelhecimento, ele vai para um laboratório rodar o teste de emissões, tá? Tudo isso procedimentado conforme a portaria do Inmetro 033-2021, tá? Após essa homologação, nós, junto ao Inmetro, solicitamos a liberação para comercialização. Vamos dar início agora à montagem da nova peça. Vamos colocar aí a junta nova, né? Como recomendado, lado correto. A partir daí, nós vamos montar, dar um pré-aperto no catalisador, não torquear ele completo. Enquanto o cargo vai ajustar ali. Você vai posicionando os parafusos e dar um pré-aperto. Após esse pré-aperto, nós vamos erguer o veículo no elevador e posicionar a parte inferior antes de fazer o torque definitivo aqui, tá? Então, vamos lá. Bom, agora nós vamos erguer o veículo e reposicionar a parte de baixo. O catalisador foi colocado um pré-torque na parte superior. Agora nós vamos montar a parte inferior, vamos montar o catalisador com o tubo intermediário, tá? Já foi colocada uma nova junta. Agora o Carlos vai dar um aperto aqui, posicionando as duas peças. O importante lembrar aqui, nesse momento, é que o catalisador tem que estar apoiado no suporte do motor, tá? Para que não ocorra danos futuros aí, caso não monte o suporte do motor. Agora ele está posicionando o catalisador na base do suporte do motor. Esse alinhamento é muito importante antes de fazer qualquer aperto, tá? Então é necessário que se alinhe o sistema como um todo para depois fazer o torque final. Uma chave L13, agora ele vai começar a fazer um torque do conjunto intermediário com a flanja inferior do catalisador. Vai dar um pré-aperto inicialmente. Aqui nós já vamos ligar o chicote da sonda 2, tá? Nesse momento aqui já podemos e vamos aqui juntando ao suporte desse chicote. Agora nós vamos descer o veículo, fazer o aperto final do catalisador na parte superior, para depois finalizar aqui embaixo. Bom, agora após o alinhamento dessa peça, nós vamos começar a dar o torque final. Inicialmente, nós vamos com uma catraca, uma chave L13, nós vamos encostar os parafusos aí, dar um pré-torque. Dos oito parafusos existentes, quatro na parte superior e quatro na parte inferior da flanja. Com uma L13, nós vamos dar o torque final, para dar maior torque, né? Interessante comentar aqui, pessoal, que o torque do pai é sempre recomendado do centro para as extremidades, igual o Carlos está fazendo aqui, ó. Torqueando primeiro os dois parafusos do centro, para depois torquear os parafusos das extremidades. 저희 é�o, vamos lá! Colocamos o torque do catalisador, agora nós vamos montar o defletor de calor. Primeiramente, ele vai só reposicionar os parafusos em cima, sem torquear definitivamente. Importante comentar que os dois parafusos inferiores do defletor de calor requer um certo cuidado para reposicionar embaixo. Por isso, evita de apertar totalmente. Agora, vamos finalizar quando colocar os cabos de vela. Então, agora o próximo passo é voltar a sonda. Já vamos fazer um torque final na sonda. Temos uma chave específica para fazer essa montagem. Com extensor aqui e uma catraca, o Carlos vai dar um torque aqui para apertar a sonda. Feito isso, ele vai fazer a conexão com o chicote da sonda. Lembrando que essa montagem, você não consegue montar de uma outra forma. Só o cuidado de não forçar a montagem para evitar a quebra. Bom, nós colocamos o defletor de calor na parte superior. Agora, vamos finalizar aqui na parte de baixo. Finalizar os dois parafusos que ainda faltam. Enquanto o carro está torqueando aí. Logo após, nós vamos fazer uma chave L13. Nós vamos finalizar o torque do catalisador com o tubo intermediário. Somente após esse torque, nós vamos finalizar o aperto dos parafusos do catalisador com o suporte do motor. Lembrando que o chicote já foi reposicionado. Logo após essa finalização aqui na parte de baixo, nós vamos descer o carro novamente e finalizar a parte superior. Vamos finalizar agora o trabalho na parte superior. Vamos torquear os parafusos do defletor. Estava só pré-apertado. Estamos usando aqui uma chave, uma torque 8. Vamos usar aqui uma chave combinada L13 para fazer o torque desse parafuso que prende o suporte do motor. Agora, nós vamos finalizar colocando aqui os cabos de vela. Finalizamos aqui toda a passo a passo de montagem e desmontagem do catalisador. Bom, esse é o resultado final aqui da instalação do catalisador. Nós estamos avaliando aqui o sinal da sonda. A sonda 1 chaveando ali e a sonda 2 trabalhando no sistema linear. Isso prova que o catalisador já entrou em operação fazendo a catálise. Mas para isso, após instalar e deixar ele funcionando por 15 minutos, nós demos uma volta com o veículo por carga no catalisador. A partir daí, você percebe que ele começa a catalisar. Então, nós apagamos a luz da injeção. Acreditamos, então, que a instalação da nova peça resolveu o problema desse ônibus 1.4 aqui. Essa fumaça que está aparecendo aqui, pessoal, é normal. Após a instalação do catalisador, esse aquecimento vai fazer esse solvente aí, faz parte do processo de fabricação do catalisador, tá? Então, é algum solvente que está... que em alguns minutos aí, isso vai desaparecer, tá? Então, é normal que vocês estão vendo aqui. Bem, pessoal, finalizamos aqui mais um trabalho bem-sucedido, onde nós trocamos o catalisador do Chevrolet Onyx colocamos um catalisador de boa procedência, onde nós provamos no final do trabalho que a peça realmente funciona, né? Funcionou através do trabalho da sonda aí. Gostaria de agradecer a Pauliceia Escapamento aqui em Piracicaba, agradecer ao Carlos, nosso mecânico, e agradecer a toda a equipe aí pelo apoio, né? Para a gente demonstrar esse trabalho bem-sucedido. E até a próxima! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto